A dança do pinguim Será que alguém já viu Um pinguim que sabe dançar Vem comigo assim Dançar como um pinguim Pinguins, vamos voar! Nadadeira direita Nadadeira direita Remexe, vai! Nadadeira direita Nadadeira direita Dançando sem parar Legal! Essa é a dança do pinguim Será que alguém já viu Um pinguim que sabe dançar Vem comigo assim Dançar como um pinguim Colocando mais uma nadadeira Nadadeira direita Nadadeira direita Nadadeira esquerda Nadadeira esquerda Comece com a direita A direita Agora a esquerda A esquerda Essa é a dança do pinguim Será que alguém já viu Um pinguim que sabe dançar Vem comigo assim Dançar como um pinguim Agora o passo final Nadadeira direita Na verdadeira direita Nadadeira direita Na verdadeira esquerda Pé direito Pé esquerdo Gira, gira Gira, gira Gira, gira Gira, gira Gira, gira Vem dançar como um pinguim Na fazenda na lopi Os pinguins dançam Quando eu estava no balanço Balançando sem descanso Um acidente aconteceu Então caí Muito triste E eu fiquei Não parava de doer Então vovó apareceu Pra me ajudar E disse Ah, 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 ah Não precisa se preocupar Ah, 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 ah Você vai ficar bem Ah, 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 ah Eu sei, vou ficar bem Ah, 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 ah No patinete eu brincava Bem veloz eu patinava Um acidente aconteceu Então caí Muito triste Eu fiquei Não parava de doer Minha irmã apareceu Pra me ajudar E disse Ah, 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 ah Não precisa se preocupar Ah, 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 ah Você vai ficar bem Ah, 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 ah Eu sei, vou ficar bem Estava no escorregador Descia a todo vapor Um acidente aconteceu Então caí Então caí Muito triste Eu fiquei Não parava de doer Os meus papais Apareceram Pra ajudar Disseram Ah, 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 ah Não precisa se preocupar Ah, 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 ah Você vai ficar bem Ah, 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 olha aqui Vou te ajudar na melubi Ah, 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 ah Então mais uma vez Vai ficar bem Vai ficar bem Muitas frutas na fazenda É hora de colher Vamos juntos balançar Pra vermos qual vai ser Tem maçãs? Dá pra ver Não vejo a hora de comer E na colheita Temos que compartilhar E repartir Balança até cair Balança bem assim Maçã pra você Maçã para mim Vem balançar comigo assim E juntos vamos comer E uma laranja? Bem gostosa Parece ser tão deliciosa E na colheita Temos que compartilhar E repartir Balança até cair Balança bem assim Laranja pra você Laranja pra mim Muitas frutas na fazenda É hora de colher As bananas Cresceram bem E como macaquinho Eu vou comer também E na colheita Temos que compartilhar E repartir Balança até cair Balança bem assim Banana pra você Banana pra mim Vem balançar comigo Tudo assim Pra vermos qual vai ser Olha, cerejas Bem docinhas Balance para comermos E na colheita Temos que compartilhar E repartir Balança até cair Balança bem assim Cereja pra você Cereja pra mim Compartilhar Com todos assim Na fazenda Lelobi Vamos repartir Abelhinha 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 Vaz, vaz Abelhinha Vamos nessa Todo mundo fazendo a dancinha Vai voar bem alto sim A dança da abelhinha Bate os braços Pra cima e pra baixo Voando como a abelhinha Eu me aço Buz, vaz Abelhinha A dança da abelhinha 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 Buz, vaz Abelhinha Vamos nessa Todo mundo fazendo a dancinha Vai voar bem alto sim A dança da abelhinha Mexa o seu bumbum Lado a lado Quanto pólen Será que eu baixo Buz, vaz Abelhinha A dança da abelhinha 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 Buz, vaz Abelhinha Vamos nessa Todo mundo fazendo a dancinha Vai voar bem alto sim A dança da abelhinha Pule bem alto Lá no céu Aterrissando num favo de mel Buz, vaz Abelhinha A dança da abelhinha Bata os braços Pra cima e pra baixo Bata, bata, bata Pra cima e pra baixo Mexa o seu bumbum Lado a lado Mexe, mexe, mexe Lado a lado Pule, pule, pule Bem alto sim Pule, pule, pule Bem alto sim Quebra, requebra Quebra, requebra Buz, buz, buz Até o céu Abelhinha Lelobi 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 Ler um livro é tão divertido Tem sempre um livro para cada tipo Quando abrir um livro você vai ver Uma história acontecer Adoro o Velho Oeste Cavalos e calcões Vão sempre cavalgando pelas terras além Quando abrir um livro você vai ver Uma história acontecer Amo aventuras dragões pelo céu Voando sempre alto com suas asas ao Lel Quando abrir um livro você vai ver Uma história acontecer Amo livros sobre espaço Poder desavoar Vamos todos juntos um planeta desbravar Cinco Quatro Três Dois Um Decolar Abra outro livro e você vai ver Uma história acontecer Contos de fadas É o que eu amo ler E pela estrada fora passarinhos posso ver Quando abrir um livro você vai ver Uma história acontecer Muitos livros vamos escolher Eu não posso esperar até saber qual vamos ler Quando abrir um novo livro você vai ver Na fazenda Lelobi Uma história acontecer Yoga Hoje eu vou mostrar Como fazer yoga Inspire Exima Hora de alongar Tente a pose do cachorro De joelhos assim Levante o quadril E fique aí Yoga 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 Inspire Expire Expire Vem fazer o guerreiro 3 Vem fazer o guerreiro 3 Levante a perna Dobre o quadril Estique os braços bem assim E pelo céu eu vou voar Yoga Yoga Inspire Expire Expire É a festa É a festa Porboleta Segure os pés Sofre os joelhos Se endireite E respire É a festa Suas pernas são as asas Da porboleta Yoga 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 Inspire Expire Expire Pronto Relaxe Na fazenda Lelovi Namastê Esconde, 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 esconde Vou me esconder Cinco patinhos foram se esconder Pela fazenda brincam com você O que é aquilo ali? Um patinho no chapéu Um patinho no chapéu Achamos um? Então já sei Faltam mais quatro Esconde, 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 esconde Vou me esconder Quatro patinhos foram se esconder Pela fazenda brincam com você Eu acho que escutei um quatro Ali, entre os vegetais Achamos dois? Então já sei Faltam mais três Esconde, 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 esconde Esconde, esconde, esconde Vou me esconder Três patinhos foram se esconder Pela fazenda brincam com você Mas o que será? O que está acontecendo? Ali, um patinho no feno Achamos três Então já sei Então já sei Faltam mais dois Esconde, 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 esconde Vou me esconder Dois patinhos foram se esconder Pela fazenda brincam com você É fácil de achar É fácil de achar então Um patinho no violão Achamos quatro? Então já sei Falta só mais um Esconde, 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 esconde Vou me esconder Um patinho foi se esconder Pela fazenda brincam com você Tem algo preso Nas flores ali Achamos um patinho aqui Os cinco patinhos conseguimos achar E juntos nós vamos sempre brincar Esconde, 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 esconde Vou me esconder Lelobi, lelobi Vamos se esconder Oi, pessoal Hoje estou me sentindo um pouco ansiosa Mas tudo bem Minha avó me ensinou um jeito de acalmar a minha mente Cinco sentidos Vamos experimentar E muito melhor Vamos todos ficar Vamos juntos procurar Cinco coisas pra olhar Um O sol Dois O céu Três Uma árvore Quatro Uma borboleta E cinco Meu gato a caminhar Vem comigo por aí E quatro coisas vou sentir Um O sol na minha pele Dois A grama nos meus pés Três O tronco da árvore Quatro Meu gato peludo Eu já me sinto melhor E você? Os ouvidos vou usar E três coisas escutar Um Bombinhas Pru, pru, pru Dois A vovó assovia Três Meu gato a ronronar Vamos juntos continuar E duas coisas vou cheirar Um Uma flor Dois Um bolo bem fresquinho Falta um pra acabar Quem falta é o paladar Vamos provar Hmmmm Cinco sentidos Todos Rujamos bem aqui E melhor nos sentimos Na fazenda Lelobi Mexer Vamos mexer Mexer Vamos mexer Vamos exercitar Vem todo mundo se mexer assim Mexe todo o corpo na batida assim Para aprender Para aprender basta me seguir Todo movimento deve repetir E como uma abelha abre os braços assim Abelhinha Abelhinha Como se fossem asas mexe os braços assim Abelhinha 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 Mexer Vamos mexer Mexer Vamos exercitar Um sapinho mexe as pernas assim Sapinho Sapinho Pule lá no alto até tocar o céu Sapinho 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 Mexer Vamos mexer Mexer Vamos exercitar Agora todos juntos com o pulo estelar Pulo Estelar E como uma estrela nós vamos brilhar Pulo Pulo Estelar Todas as crianças mandaram bem E ficaram fortes posso ver também Agora todo mundo já aprendeu Vamos nos mexer você e eu Na fazenda Leloupi Mexemos assim Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Oito Nove Dez Um Dois Um Dois Um 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 Treze Um Seis Sete, oito, nove, dez Um, dois, três ônibus Quatro, cinco, seis ônibus Sete, oito, nove ônibus Dez ônibus Está com sono, está com sono Pequenina, pequenina Escove os dentes, escove os dentes Vá dormir, vá dormir Está com sono, está com sono Pequenina, pequenina Põe seu pijama, muito aconchegante Vá dormir, vá dormir Está com sono, está com sono Pequenina, pequenina É hora da história Uma linda história Vá dormir, vá dormir Nhi wá wá, nhi wá wá Nhi wá wá, nhi wá wá E tem um museu Com uma boiana E tem um pés pra ver ... A boia Você nua Fortas Você vem nestas Um espírito Euço um museu Em uma boia E tem um museu E tem umaur frame Não tem uma boia Na fazenda Lalobe, boa noite Doces vão, travessuras, doces vão, travessuras Com fantasias, fantasias no Halloween Sou uma sereia, du, 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 du Sou uma sereia, du, 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 du E eu amo travessuras, doces vão, travessuras no Halloween Sou um esqueleto, du, 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 du Sou um esqueleto, du, 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 du E eu amo travessuras, doces vão, travessuras no Halloween Sou um monstro, du, 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 du Sou um monstro, du, 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 du E eu amo travessuras, doces vão, travessuras no Halloween Sou um fantasma, bu, 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 bu Sou um fantasma, bu, 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 bu E eu amo travessuras, doces vão, travessuras no Halloween Sou um dinossauro, du, 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 du Sou um dinossauro, du, 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 du E eu amo travessuras, a fazenda, a fazenda Lelobi, 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 onde é assustador, onde é assustador, no Halloween Doces ou travessuras? É hora de comer, na fazenda Lelobi Quem vai querer comer, é só dizer, do seu jeito assim Me dá a cenoura? Por favor! Aquela cenourinha está deliciosa sim Mexer a minha cauda para agradecer Mexe, 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 é o que vou fazer Mexer a minha cauda para agradecer Muito obrigado, é o que vou dizer É hora de comer, na fazenda Lelobi Quem vai querer comer, é só dizer, do seu jeito assim Posso comer o pepino, por favor? Está delicioso, então verde sim Dance o limbo para agradecer Limbo, 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 é o que vou fazer Dance o limbo para agradecer Muito obrigado, é o que vou dizer É hora de comer, na fazenda Lelobi Quem vai querer comer, é só dizer, do seu jeito assim Me dá a maçã? Sim, sim, sim O que nós dizemos? Por favor! Mexe o esqueleto para agradecer Mexe, 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 é o que vou fazer Por favor e obrigado Ter educação é fundamental para viver Amamos reciclar Para valer Nós vamos limpar todo o chão E os objetos vão virar uma canção O que você achou? O que você achou? Uma garrafa bem aqui Uma garrafa bem aqui A sopre faz uma canção 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 Amamos reciclar Amamos reciclar Amamos reciclar Amamos reciclar Para valer Nós limpamos Todo dia Na fazenda Lelobi Onde cresce a alegria Um, dois, três, quatro, cinco Cinco patinhos foram nadar Além da fazenda para brincar A mamãe chamou Quá, 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 quá Quá, 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 quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Um, dois, três, quatro Quatro patinhos foram nadar Além da fazenda para brincar A mamãe chamou Quá, 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 quá Quá, 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 quá Mas só três patinhos voltaram de lá Um, dois, três Três patinhos foram nadar Além da fazenda para brincar A mamãe chamou Quá, 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 quá Quá, 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 quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Um, dois Dois patinhos foram nadar Além da fazenda para brincar A mamãe chamou Quá, 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 quá Quá, 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 quá Mas só um patinho voltou de lá Um Um patinho foi nadar Além da fazenda para brincar A mamãe chamou Quá, 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 quá Quá, quá, quá Quá, quá, quá Mas nenhum patinho voltou de lá A mamãe triste foi nadar Além da fazenda para procurar A mamãe chamou Quá, 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 quá Quá, 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 quá Quá, quá Com os patinhos Ah! Está sempre lá pra ajudar E os meus machucadinhos Ele vai curar O meu papai é demais Doce e gentil É engraçado Você tem que ver E sabe sempre o que dizer Meu pai gosta tanto de comer Ele ama comer Papai Sabe cuidar Papai E me guiar Papai Hoje eu canto assim Você é o melhor pra mim Me ensinou A pedalar Toda noite Uma história Ele vai contar Me sinto seguro Quando me abraça Se de um papai você precisa Eu empresto o meu Ele vai adorar Comer o que restou Do seu prato Papai Sabe cuidar Papai E me guiar Papai Hoje eu canto assim Você é o melhor pra mim É o melhor pra mim É o melhor pra mim Na Fazenda Lelobi É o dia da terra Na Fazenda Lelobi Vamos mostrar três ações Que podem ajudar a cuidar da terra Todos os dias Vou limpar o meu jardim Vou limpar o meu jardim O lixo não faz bem pra mim Pegue todo o lixo do chão Colete 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 E jogue na lixeira Jogue na lixeira Jogue na lixeira Restos de vegetais vão me oferecer Nutrientes em compostas E as plantas vão crescer E as plantas vão crescer E juntos no dia da terra O mundo Vamos melhorar do que antes Será É o nosso lar Então vamos juntos sempre cuidar É o dia da terra Dia da terra Vamos cuidar pra sempre melhorar Dia da terra Nosso planeta nós vamos limpar Reciclagem A garrafa de vidro Vai sempre na lixeira verde O papel vai na azul Não descarte de qualquer jeito O papelão entra nessa também Agora você sabe como fazer Cantando a canção com o coração E juntos no dia da terra O mundo Vamos melhorar do que antes era É o nosso lar Então vamos juntos sempre cuidar É o dia da terra É o dia da terra Dia da terra Juntos na fazenda Lello Beat Dia da terra O planeta terra vai sorrir Tomando banho dentro da banheira E o meu rosto eu esfrego, esfrego, esfrego Esfrego, esfrego, esfrego Mais um pouquinho São muitas bolhas e assim fico limpinho Muitas bolhas Pó, pó, pó Muitas bolhas Pó, 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 pó Muitas bolhas Tomar um banho é muito legal Tomando banho dentro da banheira E as minhas pernas eu esfrego, 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 esfrego E os meus braços eu esfrego, 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 esfrego Mais um pouquinho São muitas bolhas Enchendo devagarinho Muitas bolhas Pó, 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 muitas bolhas Tomar um banho é muito legal Tomando banho dentro da banheira E as minhas pernas eu esfrego, 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 esfrego Pó, 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 muitas bolhas Tomar um banho é muito legal Tomando banho dentro da banheira E os meus pés eu esfrego, 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 esfrego até o dedão Com muitas bolhas vou cobrindo todo o chão Muitas bolhas Pó, 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 muitas bolhas Pó, 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 muitas bolhas Tomar um banho é muito legal Muitas bolhas Pó, 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 muitas bolhas Pó, 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 muitas bolhas Na fazenda Lelobi Está muito, muito quente sim Água pra você e pra mim Temos sempre que beber Água fresca pra valer Muito refrescante Beba água todo instante Beba, beba água Beba, beba água Vamos refrescar A sede Vou matar Está muito, muito quente sim Água pra você e pra mim Jogue água para cima Cante sem perder a rima Jogue, jogue água Jogue, jogue água Vamos refrescar Vamos refrescar A sede Vou matar Está muito, muito quente sim Água pra você e pra mim Espirre água pelo chão E as plantas crescerão Pule bem nas poças sim No calor vamos dar um fim Pule bem na água Pule bem na água Vamos refrescar A sede Vou matar Está muito, muito quente sim Água pra você e pra mim Com a água vou brincar Juntos vamos celebrar Beba algo bem gelado Gelo para todo lado Beba Beba água Beba Beba água Beba água Beba água Onde for Na fazenda Lelo E adeus calor Vai crescer Vai crescer Tudo vai crescer Vai crescer Vai crescer Vai crescer Vamos crescendo Na primavera Vamos plantar Vamos plantar Um ovinho Vai estalar Com o tempo Tudo vai crescer É divertido Você vai ver Vai crescer Vai crescer Vai crescer Vai crescer Vai crescer O mundo vai crescer Vai crescer E a cada E a cada Estação Estação Cantaremos A nossa canção Vai crescer No verão No verão A planta vai crescer E bem mais alto Você vai ser O sapato Vai poder usar E aquele ovinho Um pintinho Vai virar Vai crescer Vai crescer Tudo vai crescer No outono Maior estará E aquele sapato Isso não vai conseguir usar Tudo tá crescendo Mas isso é bom Vai crescer Vai crescer Tudo vai crescer Já no inverno Enorme estará O tempo vai passando E gigante vai ficar Em novos sapatos Você vai ter Adoro poder Crescer com você Vai crescer Vai crescer Vai crescer Todo mundo vai crescer Vai crescer E a cada E a cada Estação Estação Cantaremos A nossa canção Vai crescer Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói Me machuquei Pra valer Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói E fiquei triste só de ver Será que podem me ajudar? Mais uma vez eu vou tentar Olá parceiro Olá parceiro Acidentes acontecem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Acidentes acontecem Tudo bem Logo, logo eu vou dançar Com você Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói Me machuquei Pra valer Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói E fiquei triste só de ver Será que podem me ajudar? Mais uma vez eu vou tentar Aqui pequenina Acidentes acontecem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Acidentes acontecem Tudo bem Logo, logo eu vou dançar Com você Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói Me machuquei Pra valer Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói E fiquei triste só de ver Será que podem me ajudar? Mais uma vez eu vou tentar Agora sim! Irra! Acidentes acontecem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Acidentes acontecem Tudo bem Na fazenda Lé Lobby Onde cresce a alegria Brincar lá fora É tão legal Mas tem uma coisa a se fazer Bem no final As mãos sujamos Então pra comer Lavar as nossas mãos É nosso dever Vamos lavar as nossas mãos Só leva vinte segundos Abra a torneira Enxague as mãos E com sabão Não esqueça de esfregar Ha ha Faça com as mãos Muitas bolhas de sabão Seque E verá As mãos brilhando então Se for brincar com seu animal Devemos lembrar de algo legal Antes de tocar Boca, olhos ou nariz Nós vamos lavar Nós vamos lavar Nossas mãos assim Abra a torneira Abra a torneira Abra a torneira Enxague as mãos Enxague as mãos E com sabão E com sabão Não esqueça de esfregar Ha ha Faça com as mãos Muitas bolhas de sabão Seque Seque E verá E verá E verá As mãos brilhando então Legal Todos juntos Abra a torneira Abra a torneira Abra a torneira Enxague as mãos Enxague as mãos E com sabão E com sabão E com sabão Não esqueça de esfregar Ha ha Faça com as mãos Muitas bolhas de sabão Seque Seque E verá E verá E verá As mãos brilhando então Legal Zendalé Lobi Onde cresce a alegria Não esqueça de secá-las com a toalha Tchap Tchap Tip Top Trabalhar em equipe Tchap Tchap Tip Top Vamos ajudar Quando o trabalho aparecer Sozinho é mais difícil fazer Com amigos pode ser melhor E juntos o esforço é menor Trabalhe em equipe Faça Não hesite Juntos é mais fácil de trabalhar Depois da obrigação Vem a diversão E juntos Um time Pra sempre será Tchap Tchap Tip Top Trabalhar em equipe Tchap Tchap Tip Top Vamos ajudar Draw Se sozinho um trabalho for fazer se sozinho um trabalho for fazer Um detalhe nunca deve esquecer Tudo pode complicar se sozinho está Chame sempre seus amigos pra te ajudar Trabalhe em equipe, faça, não hesite Juntos é mais fácil de trabalhar Depois da obrigação, vem a diversão E juntos um time pra sempre será Tchap, 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 trabalhar em equipe Tchap, 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 vamos ajudar Tchap, 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 trabalhar em equipe Tchap, 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 vamos ajudar Tchap, 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 trabalhar em equipe Tchap, 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 vamos ajudar Trabalhe em equipe, faça, não hesite Juntos é mais fácil de trabalhar Depois da obrigação, vem a diversão E juntos um time pra sempre será Tchap, 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 trabalhar em equipe Tchap, 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 vamos ajudar Carteiro, Carteiro, venha nos visitar Carteiro, Carteiro, o que tem pra nos dar Carteiro, Carteiro, o que tem bem aí? Diga logo Se tem algo pra mim Ela, ela Sim, Carteiro Isso é pra você Obrigada, Carteiro Pode abrir Sim, Carteiro O que ganhou? Uma câmera legal Carteiro, Carteiro Venha nos visitar Carteiro, Carteiro O que tem pra nos dar? Rishi, Rishi Sim, Carteiro Sim, Carteiro Isso é pra você Obrigado, Carteiro Pode abrir Sim, Carteiro O que ganhou? Uma bolinha Yeah! Carteiro, Carteiro Venha nos visitar Carteiro, Carteiro O que tem pra nos dar? Carteiro, Carteiro O que tem bem aí? Chega logo Se tem algo pra mim Easy, Easy Sim, Carteiro Isso é pra você Obrigada, Carteiro Pode abrir Sim, Carteiro O que ganhou? Um bichinho legal Carteiro, Carteiro Venha nos visitar Carteiro, Carteiro O que tem pra nos dar? Mei, Mei Sim, Carteiro O que você ganhou? Nada, Carteiro O que é isso? Sim, Carteiro Pode abrir Uma foto legal Carteiro, Carteiro Tem presentes pelo ar Carteiro, Carteiro Sempre vai poder voltar Sabe onde estamos? Eu já sabia Na Fazenda Lelo Bi Onde cresce a alegria Dançando a sal salada Dançando a sal salada Dançando a sal salada Com vegetais Fazendo uma salada Todos vão saborear Uma salada com muitos vegetais Uma salada saudável vai ser E com os vegetais Vou dançar pra valer Vamos lá! Hora do alface Eu vou colocar O repolho E o tomate E a salada viva está Dançando a sal salada Dançando a sal salada Fazendo uma salada Todos vão saborear Uma salada com muitos vegetais Milho E cebolinha Olha que cortante Pepinos E pimentões É hora do lanche Cenouras Cenouras Batatas Batatas Nabos Nabos Tomates Tomates Dançando a sal salada Dançando a sal salada Uma salada Uma salada com muitos vegetais Uma salada melhora seu dia Na fazenda Lelobi Onde cresce a alegria Dançando a sal salada Dançando a sal salada Fazendo uma salada Fazendo uma salada Todos vão saborear Uma salada com muitos vegetais Com muitos deliciosos vegetais Eu amo de bike andar Eu pedalo por todo lugar Hey, hey, hey De bike hoje eu vou andar De bike eu vou andar Vou limpar para então brilhar Enche os pneus E dê um trato Com cada vento vai ficar um barato Eu amo de bike andar Eu pedalo por todo lugar Hey, hey, hey De bike hoje eu vou andar Minha bike tem um sino animal E quando eu toco é alto astral E me protege até o fim Pois quando toco todos olham pra mim Eu amo de bike andar Eu pedalo por todo lugar Hey, hey, hey De bike hoje eu vou andar E suas rodas vão girar E a corrida eu vou ganhar As rodas do ônibus a girar E quase me fazem voar Enquanto o Alguidão Me dão a direção E quanto aos pedais fazem girar Ajuda o mundo a preservar Pois não usa combustível pra funcionar Pra que combustível quando se tem pernas Eu amo de bike andar Eu pedalo por todo lugar Hey, hey, hey De bike hoje eu vou andar E pela fazenda eu vou pedalar Mais veloz vou acelerar Ei, hey, hey De bike hoje eu vou andar Na fazenda lelope de bike hoje eu vou andar Vamos celebrar Ano novo chinês Com alegria e diversão Na mesa tem comida de montão Bolinhos, rolinhos E também macarrão Feliz ano novo Feliz ano novo Com muita emoção E amor no coração Vamos celebrar Vamos celebrar o ano novo chinês Vamos celebrar o ano novo chinês A cor vermelha traz sorte a vocês São doze animais São doze animais No horóscopo chinês Cabras, cavalos Cobras, dragões Coelhos, chines e ratos Feliz ano novo Feliz ano novo Feliz ano novo Com muita emoção Com muita emoção E amor no coração Com muita música Vamos dançar E muitos fogos vão soltar A festa acabou de começar Vamos celebrar Juntos nós Vamos celebrar Feliz ano novo Feliz ano novo Feliz ano novo Com muita emoção E amor no coração Feliz ano novo O velho Mc Donald Tinha uma fazenda Ia ia o E na fazenda Tinha uma vaquinha Ia ia o Com o mu aqui Com o mu ali O mu aqui O mu ali Em todo lugar o mu O velho Mc Donald Tinha uma fazenda Ia ia o O velho Mc Donald Tinha uma fazenda Ia ia o E na fazenda Tinha um cordeiro Ia ia o Com um bé aqui Com um bé ali Um bé aqui Um bé ali Em todo lugar um bé O velho Mc Donald Tinha uma fazenda Ia ia o O velho Mc Donald Tinha uma fazenda Ia ia o Ia ia o E na fazenda Tinha uma fazenda Ia ia o Ia ia o O velho Mc Donald Tinha uma fazenda Ia ia o Ia ia o Massas verdes bem docinhas Misturando na batida Colocando na casquinha Yum, yum, yum Legal, vai, frutas Com sorvete Com sorvete Com uma fruta Um sabor vou criar Laranjinhas bem docinhas Misturando na batida Colocando na casquinha Yum, yum, yum Legal, vai, frutas Com sorvete Com uma fruta Um sabor vou criar Laranjinhas bem docinhas Misturando na batida Colocando na casquinha Yum, yum, yum Legal, vai, frutas Com sorvete Com uma fruta Um sabor vou criar Frutas eu vou misturar Com sorvete pra refrescar Lá fora está muito calor O sorvetinho traz o frescor Cerejinha só faltou você Jogue aí pra ver qual vai ser Colocando na casquinha Yum, yum, yum Yum, yum Legal, vai, frutas Com sorvete Com sorvete Vamos nos refrescar Numa tarde de sol Legal, vai, frutas Com sorvete Com sorvete Com uma fruta Um sabor vou criar Na fazenda Lanovi Onde cresce a alegria Um bom lugar Muito feliz Vamos tornar o mundo um bom lugar Um bom lugar Muito feliz Vamos tornar o mundo um bom lugar Diversão, na, na, na Diversão, na, na, na Hoje todos nós vamos sorrir Diversão, na, na, na Diversão, na, na, na Hoje todos nós vamos sorrir Um bom lugar Muito feliz Vamos tornar o mundo um bom lugar Um bom lugar Muito feliz Vamos tornar o mundo um bom lugar Vou pular Vou pular, na, na, na Vou pular, na, na, na Nas estrelas hoje eu vou chegar Vou pular, na, na, na Vou pular, na, na, na Nas estrelas hoje eu vou chegar Um bom lugar Muito feliz Vamos tornar o mundo um bom lugar Um bom lugar Muito feliz Vamos tornar o mundo um bom lugar Repartir nananá, repartir nananá Dê carinho e amor a alguém Repartir nananá, repartir nananá Dê carinho e amor a alguém Na Lé Lobin, na Lé Lobin Nós sempre vamos cantar e sorrir Todo dia na Lé Lobin Onde sempre cresce a alegria Pequenina, é hora de almoçar Vegetais são gostosos Nham, nham, nham Gosta de cenouras? Não, não, não Não gosta de cenouras? Não, não, não Gosta de cenouras? Sim, sim, sim Gosta mesmo de cenouras? Sim, sim, sim Gosta de repolho? Não, não, não Não gosta de repolho? Não, não, não São luxo, gracante, medimento, bastante Vegetais são bons, no almoço são chocantes Gosta de repolho? Sim, sim, sim Gosta mesmo de repolho? Sim, sim, sim Pequenina, é hora de almoçar Vegetais são gostosos Gosta de brócolis? Não, não, não Gosta de brócolis? Não, não, não Não gosta de brócolis? Não, não, não São feitos, gostosos e muito agritivo Vegetais são bons, experimente e verá Gosta de brócolis? Sim, sim, sim Gosta mesmo de brócolis? Sim, sim, sim Gosta de batatas? Não, não, não Não gosta de batatas? Não, não, não Não, não, não Gosta de brócolis? É muito agritivo Vegetais são bons, experimente e verá Gosta de batatas? Sim, sim, sim Gosta mesmo de batatas? Sim, sim, sim Na fazenda Lalobe, onde cresce a alegria Vamos caçar os ovos Vamos caçar os ovos Enchendo o cestinho Enchendo o cestinho Eles estão bem escondidos E ali na grama Um ovo azul na grama Rasteja Vamos caçar os ovos Vamos caçar os ovos Caçar na Lalobe Caçar na Lalobe Ei, o que tem aí embaixo? Um ovo no chapéu Debaixo do chapéu Uou, uou, uou Vamos caçar os ovos Vamos caçar os ovos Enchendo o cestinho Enchendo o cestinho Enchendo o cestinho Enchendo o cestinho E vai mesmo quebrar Creque, creque, creque Que surpresa linda Uma tartarugazinha Uou, uou, uou Caçamos todos os ovos Caçamos todos os ovos Na fazenda Lalobe Fazenda Lalobe Que bom que adorou A caça terminou Ovos, ovos, ovos Vocês estão prontos Para a dança do esqueleto? Clic, clac Na batida Clic, clac Vamos nos mexer Um Dois Três Uou Dance para a esquerda Dance para a direita Mexe, mexe lado a lado Dobre os joelhos Todo mundo parado A dança do esqueleto Lalobe Clic, clac Na batida Clic, clac Vamos nos mexer Um Dois Três Uou Dance para a esquerda Dance para a direita Mexe, mexe lado a lado Dobre os joelhos Todo mundo parado Body A dança do esqueleto Lalobe Tocando os ossos como um xilofone E mexe, mexe, mexe com a lua cheia Pulando bem alto Agache bem baixinho Mais uma vez Vamos tocar os ossinhos Dance para a esquerda Dance para a direita Mexe, mexe lado a lado Dobre os joelhos Todo mundo parado Body A dança do esqueleto Na fazenda Lalobe Onde assustador Oh doutor, me ajude Não me sinto bem O que devo fazer? Por favor Vem me ajudar Com você Nós podemos contar Minha cabeça Está doendo É gripe que você está tendo Deite-se pra descansar Se sentirá melhor Se sentirá melhor Ao se levantar Obrigado Oh doutor Você me ajudou Estou tão quente Estou tão quente O que será? Venha comigo Para eu te ajudar Você precisa se hidratar Pra logo você melhorar Obrigado oh doutor Você me ajudou Você me ajudou Estou tossindo Tossindo assim A minha tosse Não tem fim Um remédio para melhorar Logo você vai poder brincar Obrigado oh doutor Todos os amigos Você me ajudou Um herói Pra você e pra mim Na fazenda Lalobe As rodas do ônibus Giram, giram, giram Giram, giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram O dia todo Giram, giram, giram Giram, giram As rodas giram, giram As portas do ônibus abrem e fecham As portas do ônibus abrem e fecham O dia todo abrem, fecham, abrem e fecham As portas abrem e fecham Os vegetais são muito gostosos Muito gostosos, muito gostosos Os vegetais são muito gostosos Deliciosos Yum, 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 yum Todas as frutas estão docinhas Bem docinhas, bem docinhas Todas as frutas estão docinhas Prove uma doce, 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 doce As frutas estão docinhas O leite está bem geladinho Bem fresquinho, geladinho O leite está bem geladinho Torre um gole fresco, gelado Fresco e gelado O leite está fresquinho As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram O dia todo Giram, 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 giram Na fazenda Na fazenda lé, no pi As rodas giram, giram Hoje nós vamos assar Um bolo vou fazer Ingredientes vou precisar Quem sabe leite e ovos também Pule, pule como um coelho Pule, pule, pule Pule, pule, pule sem medo Pule, pule, pule Pule até você cansar Pule, pule E o bolo vai assar Pule, pule Legal! Com uma grande cenoura E assim nós vamos assar Pulando até a cozinha Onde nós vamos cozinhar Pule, pule como um coelho Pule, pule, pule Pule, pule, pule sem medo Pule, pule, pule Pule até você cansar Pule, pule, pule E o bolo vai assar Pule, pule, pule Legal! Leite, ovos e cenoura Cenoura Então diz qual vai ser Pulando igual coelho Um bolo eu vou fazer E quando estamos juntos Vamos até o fim Agora todo mundo pulando bem alto assim Pule, pule como um coelho Pule, pule, pule Pule, pule, pule sem medo Pule, pule, pule Legal! Pule até você cansar Pule, pule, pule Vem comigo, vamos pular Pule, pule, pule Legal! Na Lelope vamos pular Vamos celebrar as festas sim Celebrar as festas sim Está chegando o final do ano E com risadas e o amor aumentando Nossos amigos estão bem aqui Vamos dançar, cantar e nos divertir O melhor momento do ano Vamos celebrar as festas sim Celebrar as festas sim São muitas luzes e muita comida São muitas luzes e muita comida Vamos celebrar e decorar E lanternas do Diwali vou pendurar Vamos celebrar as festas sim Vamos celebrar as festas sim Celebrar as festas sim Juntos na fazenda Lelope Juntos na fazenda Lelope Juntos na fazenda Lelope Feliz festas! Juntos na fazenda Lelope Pra ter um dia melhor Saiba a canção Toda de cor Escovar os dentes Ou lavar as mãos Ser saudável é a solução Pra ficar limpinho Repita sim Para se sentir bem Saudável você deve ser Só assim pra sorrir Na fazenda Lelope Incrível você vai ver Escolher boas comidas pra comer Vegetais e frutas vão Garantir pra você Boas refeições Super forte estará Vamos cantar Para se sentir bem Saudável você deve ser Só assim pra sorrir Na fazenda Lelope Para se sentir bem Para se sentir bem feliz Basta exercitar seu corpo assim Você pode dançar remexendo bem Você pode correr ou pular também Agora aprendeu a valiosa lição Juntos vamos cantar essa canção Juntos vamos cantar essa canção Para se sentir bem Saudável você deve ser Só assim pra sorrir Na fazenda Lelope Na fazenda Lelope Na fazenda Lelope Se alimentando sempre muito bem E logo você vai crescer também Oh não, oh não, lagartinha, onde está? Aonde foi parar? Lagartinha, lagartinha Dentro do casulo ela está Não se preocupe, logo haverá É como uma casa onde vai viver Pra que assim possa crescer Ei, olha só, algo treme ali Será que chegou a hora de sair? Lagartinha, lagartinha Borboleta Mas olha só o que ela virou Pra conseguir voar, lindas asas ganhou Eu não sabia o que ia acontecer A lagartinha só foi crescer No céu a borboleta vai voar E vai sonhar Lagartinha, lagartinha Borboleta Ei, você está triste? Hum, um pouquinho Espera aí Sei o que vai te animar Um tempo atrás Triste eu fiquei Pois meu sorvete Eu derrubei Então eu chorei pra valer Enquanto via derreter E o que eu fiz Você vai ver Eu imitei um porquinho Pulei igual coelhinho Eu gargalhei De montão Então cantei bem alto Essa tão linda canção Um tempo atrás Eu me irritei Chutei a bola Chutei a bola E o sapato Também Eu não parava de chorar Na lama Ele foi parar E o que eu fiz? Você vai ver Eu imitei um cavalo Girei Com catapento Gira, gira, gira Eu gargalhei De montão Então cantei bem alto Essa tão linda canção Dance break Um tempo atrás Pra baixo eu fiquei Minha florzinha Não queria crescer Chorei igual a um bebê Uau! Então pensei Que talvez Ah! Sim, eu sorri Vou conseguir Latei igual Um cãozinho Au, au, au Dancei Como um macaquinho U, u, u Na fazenda Lé, loupi Eu ri de montão Então cantei bem alto Essa tão linda canção Yeah! Vamos mostrar Pras nossas mamães Quanto amor Temos para dar Como um cartão Eu posso demonstrar Como é gostoso Poder te amar Mamãezinha Te amo tanto É pra você Que hoje eu canto Muito amor É o que eu te desejo Tenho um feliz dia Dia das mamães Feliz dia das mamães E não importa A sua ação Pra dizer Te amo De montão Pode colher flores Ao seu redor E então dizer Que ela é a melhor Mamãezinha Te amo tanto É pra você Que hoje eu canto Muito amor É o que eu te desejo Tenho um feliz dia Das mamães Não importa qual família Cada um tem pra si Eu me sinto Amada Com a minha família Lelob Mamãezinha Te amo Tanto É pra você Que hoje eu canto Muito amor É o que eu te desejo Tenho um feliz dia Das mamães Aqui na fazenda Nós vamos mostrar A todas as mães Que amamos sem parar Feliz dia das mamães Quem quer pintar? Vamos pintar! Quem ama pintar? Amamos pintar! São muitas cores pra escolher Me diz agora qual vai ser Vermelho Como uma maçã Ou um grande caminhão De bombeiro Azul! Essa cor me fascina Como a água do oceano Ou a água da piscina Yeah! Faça a mistura Pra ver no que dá Roxo! Roxo? Aham! Aham! Agora bora rimar Quem quer pintar? Vamos pintar! Quem ama pintar? Amamos pintar! Amarelo! Um ônibus bem grandão Ou talvez, quem sabe Um limão? Vermelho! De novo como uma massa Ou um grande caminhão De bombeiro Faça a mistura Pra ver no que dá Laranja! Laranja? Aham! Aham! Agora bora rimar! Quem quer pintar? Vamos pintar! Quem ama pintar? Amamos pintar! São muitas cores pra escolher Me diz agora qual vai ser Verde! Como um sapo que vive pulando Ou uma tataruga no chão caminhando Branco! Como as teclas de um piano Preto! Outras teclas eu vou tocando Agora pare! Vou misturar Com todas essas cores Algo novo eu vou criar Branco e vermelho Branco e vermelho É o rosa parecendo Rosa parecendo Azul e amarelo Azul e amarelo Temos o verde tão belo Tão belo! Misture essas cores Para achar o tom Para achar um certo tom O que apareceu? O que apareceu? O marrom! Eu disse quem quer pintar? Vamos pintar! Quem ama pintar? Amamos pintar! Usamos muitas cores aqui Cores na fazenda Lelobie Vem chegando No Natal Lalalalalalalalalala Alegria no quintal Lalalalalalalala Muitas luzes e cordões Lalalalalalalalalala Muito amor nos corações Lalalalalalalalalabala Atravessando a neve com um cavalo a nos guiar Correndo pelos campos, sempre a gargalhar Os finos vão tocando, trazendo brilho ao lugar Que alegria é brincar e também poder cantar Oh, bate o sino pequenino por todo o caminho Nós vamos nos divertir com o nosso cavalinho Oh, bate o sino pequenino por todo o caminho Nós vamos nos divertir com o nosso cavalinho Um lindo e feliz Natal Um lindo e feliz Natal Um lindo e feliz Natal E um ano novo também Pra sempre a sorrir com todos assim Um lindo e feliz Natal E um ano novo também Na fazenda Lé Lobin Bate o sino pequenino Bate bem assim Oh, pequenina sementinha Na terra vai se aquecer Oh, pequenina sementinha Esperaremos crescer É tão pequena só por enquanto Sorrindo nós vamos cantando Oh, pequenina sementinha Esperaremos crescer Vai crescer Árvore Árvore Pequenina árvore Agora está grandinha Oh, pequenina árvore Antes era baixinha Tão verde e bela de se ver O sol quentinho te faz crescer Ó, pequenina árvore Seus galhos são tão belos Vai crescer Árvore Ó, pequenina árvore Tão grande e verde se tornou Ó, pequenina árvore Cresceu e nunca se curvou E pra você uma canção Tocar o céu é sua missão Ó, pequenina árvore Ó, pequenina árvore Seus galhos são tão belos Na fazenda Na fazenda Na fazenda Na fazenda Lelobi Bá, 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 bá Bá, 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 bá É a ovelha Bem fofinha Bá, 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 bá É a ovelha Bem fofinha Ovelha fofinha Tem louvas aí Sim, 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 tem um par que vai amar Coloque-as nas mãos e vão te aquecer Protegem bem do frio e assim não vão tremer Ovelha fofinha muito agradecida Com luvas fofinhas vai aquecer a vida Papá, 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 papá É a ovelha bem fofinha Ovelha fofinha tem um gorro aí Sim, 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 tem um bem fofinho aqui Coloque na cabeça, vai sempre te sentar Durante todo o inverno até ele acabar Ovelha fofinha muito obrigado Vai ficar quentinho com seu novo gorrinho Papá, 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 papá É a ovelha bem fofinha Ovelha fofinha tem meias aí Sim, 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 um monte pra escolher assim Meias pra esquentar, meias pra aquecer Meias tão compridas e lindas de se ver Ovelha fofinha você ajudou A todos aquecer é o que eu amo fazer Agora bem quentinhos no frio vamos sorrir Com todos os amigos na fazenda Lelobi Papá, 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 papá É a ovelha bem fofinha Lelobi vá dormir Lelobi vá dormir Hora de irmos dormir Depois de brincarmos o dia inteiro Vamos descansar lá no celeiro Com cobertores Leite quentinho Vamos ficar bem sossegatinhos Lelobi vá dormir Lelobi vá dormir Hora de irmos dormir Vem com soninho Olhos a fechar Cantando a nossa canção de minar Hora das luzes desligar Durma quietinho Durma quietinho Al brilho estrelar Lelobi vá dormir Lelobi vá dormir Lelobi vá dormir Hora de irmos dormir Todos estão juntinhos dormindo Resta só um querendo um carinho Nesse lugar a paz vem sorrindo Na fazenda Na fazenda Dormem tranquilos Lelobi vá dormir Lelobi vá dormir Lelobi vá dormir Hora de irmos dormir Lelobi vá dormir Cabeça, ombro, joelho e pé Crina, focinho, costas e cascos Costas e cascos Crina, focinho, costas e cascos Costas e cascos Pra lavar o cavalinho É só seguir assim Crina, focinho, costas e cascos Costas e cascos Focinho, patas, asas e cauda Bico e cauda Focinho, patas, asas e cauda Bico e cauda Mesmo se o ratinho começar a se agitar Focinho, patas, asas e cauda Bico e cauda Cabeça, focinho, asas e cascos Asas e cascos Focinho, patas, joelhos e cascos Joelhos e cascos Eu quase esqueci Então vamos repetir Cabeça, focinho, asas e cascos Asas e cascos Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé E os olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé É Halloween É Halloween É Halloween Noite assustadora Noite assustadora O que tem ali O que tem ali Lá no ar Aquilo é um monstro Sim, sim, sim As presas de um vampiro Aquilo é um monstro Não, não, não Não é um monstro Não, não, não Então não tenho medo, não O que eu vejo O que eu vejo No Halloween Aquilo é um monstro Sim, sim, sim Um fantasma flutuando no ar Aquilo é um monstro Não, não, não Não é um monstro Não, não, não Então não tenho medo, não É Halloween É Halloween Noite assustadora Noite assustadora O que tem ali O que tem ali Lá no ar Aquilo é um monstro Sim, sim, sim Um cientista louco E um jubi Aquilo é um monstro Não, não, não Não é um monstro Não, não, não Então não tenho medo, não Na fazenda Lé Lobby Onde é assustador Chuva, chuva Vai embora Que eu quero Brincar lá fora Eu quero Sair agora Chuva, chuva Vai embora Chuva, chuva Fique aqui Ela quer se divertir Vamos todos nos molhar Na chuva vamos brincar Chuva, chuva Vai cair Muitas poças vão surgir Pablo quer pular e rir Chuva, chuva Vai cair Chuva, chuva Não vá não As plantinhas crescerão Sem sua água Todo o dia Não teremos alegria Chuva, chuva Fique aqui Na fazenda Lé Lobby Vamos todos nos molhar Na chuva vamos brincar As rodas do ônibus Girão, girão Girão, girão Girão, girão As rodas do ônibus Girão, girão O dia todo As rodas do ônibus Girão, girão Girão, girão Girão, girão As rodas do ônibus Girão, girão O dia todo O sino do carneiro Faz tim, tim, tim Din, din, din Din, din, din O sino do carneiro Faz tim, din, din O dia todo As rodas do ônibus Girão, girão 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 O dia todo O rabinho da vaquinha faz Swish, 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 swish Rabinho da vaquinha faz swish, swish, swish O dia todo Mais um dia de sol na fazenda Leloby Fazenda Leloby, fazenda Leloby A fazenda na cidade Leloby Onde cresce a alegria Onde cresce a alegria Lagartinha, lagartinha Lagartinha, lagartinha A lagarta é minha amiga Ela rasteja sobre a plantinha Se alimentando sempre muito bem E logo você vai crescer também Oh não, oh não Lagartinha, onde está? Aonde foi parar? Lagartinha, lagartinha Dentro do casulo ela está Não se preocupe, logo haverá É como uma casa onde vai viver Pra que assim possa crescer Ei, olha só, algo treme ali Será que chegou a hora de sair? Lagartinha, lagartinha Lagartinha, lagartinha, lagartinha A lagartinha, lagartinha, lagartinha Mas olha só, o que ela virou Pra conseguir voar, lindas asas ganhou Eu não sabia o que ia acontecer A lagartinha, lagartinha A lagartinha só foi crescer No céu a borboleta vai voar E vai sonhar Lagartinha, lagartinha Morboleta Borboleta Está muito, muito quente sim Água pra você e pra mim Temos sempre que beber Água fresca pra valer Muito refrescante Beba água todo instante Beba, beba água Beba, beba água Vamos refrescar A sede vou matar Está muito, muito quente sim Água pra você e pra mim Jogue água para cima Cante sem perder a rima Jogue, jogue água Jogue, jogue água Vamos refrescar A sede vou matar Está muito, muito quente sim Água pra você e pra mim Espirre água pelo chão E as plantas crescerão Pule bem nas poças sim No calor vamos dar um fim Pule bem na água Pule bem na água Vamos refrescar A sede vou matar Está muito, muito quente sim Água pra você e pra mim Com a água vou brincar Juntos vamos celebrar Beba algo bem gelado Gelo para todo lado Beba, beba água Beba, beba água Beba água Onde for na fazenda Lelo e adeus calor Vamos mostrar Para as nossas mamães Quanto amor Temos para dar Como um cartão Eu posso demonstrar Como é gostoso Poder te amar Mamãezinha Te amo tanto É pra você Que hoje eu canto Muito amor É o que eu te desejo Tenha um feliz dia Das mamães Feliz dia das mamães E não importa E não importa A sua ação Pra dizer Te amo De montão Pode colher flores Ao seu redor E então dizer Que ela é a melhor Mamãezinha Te amo tanto É pra você Que hoje eu canto Muito amor Muito amor É o que eu te desejo Tenha um feliz dia Das mamães Não importa qual família Cada um tem pra si Eu me sinto amada Com a minha família Lelo e adeus Mamãezinha Te amo tanto É pra você Que hoje eu canto Muito amor Muito amor É o que eu te desejo Tenha um feliz dia Das mamães Aqui na fazenda Nós vamos mostrar A todas as mães Que amamos sem parar Feliz dia das mamães É a ovelha Bem fofinha É a ovelha Bem fofinha Ovelha fofinha Tem luvas aí Sim, sim, sim Tem um par que vai amar Coloque-as nas mãos E vão te aquecer Protegem bem do frio E assim não vão tremer Ovelha fofinha Muito agradecida Com luvas fofinhas Vai aquecer a vida Ovelha fofinha Ovelha fofinha Tem um gorro aí Sim, sim, sim Tem um bem fofinho aqui Coloque na cabeça Vai sempre te sintar Durante todo o inverno Até ele acabar Ovelha fofinha, muito obrigado Vai ficar quentinho com seu novo gorrinho Bá, 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 bá É a ovelha bem fofinha Ovelha fofinha, tem meias aí Sim, 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 um monte pra escolher assim Meias pra esquentar, meias pra aquecer Meias tão compridas e lindas de se ver Ovelha fofinha, você ajudou A todos aquecer, é o que eu amo fazer Agora bem quentinhos, no frio vamos sorrir Com todos os amigos na fazenda Lelobi Bá, 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 bá É a ovelha bem fofinha É o dia da terra Na fazenda Lelobi Vamos mostrar três ações Que podem ajudar a cuidar da terra Todos os dias Vou limpar o meu jardim O lixo não faz bem pra mim Pegue todo o lixo do chão Colete Colete E jogue na lixeira Jogue na lixeira Restos de vegetais vão oferecer Nutrientes em compostas E as plantas vão crescer Legal E juntos no dia da terra O mundo vamos melhorar Do que antes era É o nosso lar Então vamos juntos sempre cuidar É o dia da terra Dia da terra Vamos cuidar pra sempre melhorar Dia da terra Nosso planeta nós vamos limpar Reciclagem A garrafa de vidro Vai sempre na lixeira verde O papel vai na azul Não descarte de qualquer jeito O papelão entra nessa também Agora você sabe como fazer Cantando a canção com o coração E juntos no dia da terra O mundo vamos melhorar Do que antes era É o nosso lar Então vamos juntos sempre cuidar É o dia da terra É o dia da terra Dia da terra Juntos na fazenda Lelobir Dia da terra O planeta terra vai sorrir Dançando a salada Dançando a salada Dançando a salada Com digitais Fazendo uma salada Todos vão saborear Uma salada com muitos digitais Uma salada saudável vai ser E com os vegetais E com os vegetais Vou dançar Pra valer Vamos lá Hora do alface Eu vou colocar O repolho E o tomate E a salada Viva está Dançando a sal salada Dançando a sal salada Fazendo uma salada Todos vão saborear Uma salada com muitos digitais Milho E cebolinha Olha que cortante Pepinos E pimentões É hora do lanche Cenouras Cenouras Batatas Batatas Nabos Nabos Tomates Tomates Dançando a sal salada Dançando a sal salada Uma salada com muitos digitais Uma salada melhora seu dia Na fazenda Lelobi Onde cresce a alegria Dançando a sal salada Dançando a sal salada Fazendo uma salada Todos vão saborear Uma salada com muitos digitais Com muitos deliciosos digitais Ó pequenina sementinha Na terra vai se aquecer Ó pequenina sementinha Esperaremos crescer É tão pequena só por enquanto Sorrindo nós vamos cantando Ó pequenina sementinha Esperaremos crescer Vai crescer Árvore Pequenina árvore Agora está grandinha Ó pequenina árvore Antes era baixinha Tão verde e bela Te se vê O sol quentinho Te faz crescer Ó pequenina árvore Seus galhos são tão belos Vai crescer Árvore Ó pequenina árvore Tão grande verde Tão grande verde se tornou Ó pequenina árvore Tão grande verde se tornou Cresceu e nunca se curvou E pra você uma canção Tocar o céu é sua missão Ó pequenina árvore Seus galhos são tão belos Na fazenda Na fazenda Na fazenda Na fazenda Lelobi Vamos celebrar Ano novo chinês Com alegria E diversão Na mesa tem comida de montão Bolinhos Rolinhos E também macarrão Feliz ano novo Feliz ano novo Feliz ano novo Com muita emoção E amor no coração Vamos celebrar o ano novo chinês A cor vermelha A cor vermelha Traz sorte a vocês São doze animais No horóscopo chinês Cabras, cavalos Cobras, dragões Coelhos, tigres e ratos Feliz ano novo Feliz ano novo Feliz ano novo Com muita emoção E amor no coração Com muita música Com muita música Vamos dançar E muitos fogos Vão soltar A festa Acabou de começar Juntos nós Vamos celebrar Feliz ano novo 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 Por favor, aquela cenourinha está deliciosa sim Mexer a minha calda para agradecer Mexe, 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 é o que vou fazer Mexer a minha calda para agradecer Muito obrigado, é o que vou dizer É hora de comer Na fazenda Lelob Quem vai querer comer É só dizer do seu jeito assim Posso comer o pepino, por favor? Está delicioso, então verde sim Dance o limbo para agradecer Limbo, 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 é o que vou fazer Dance o limbo para agradecer Muito obrigado, é o que vou dizer É hora de comer Na fazenda Lelob Quem vai querer comer É só dizer do seu jeito assim Me dá a maçã? Sim, sim, sim O que nós dizemos? Por favor Mexe o esqueleto para agradecer Mexe, 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 é o que vou fazer Por favor e obrigado Ter educação é fundamental para viver O que você diz CITY FARM